Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Castle Story, vamos para o décimo episódio desta saga, vamos que vamos. Ae, carregando tudo, nossa eu fiz um up aqui no castelo que ficou muito fera, olha só, eu falei que eu ia terminar as janelas e toda a parte de cima, olha só como ficou, um arqueiro em cada janela aqui. Aqui também tem um, não devo posicionar ele exatamente no centro, que é uma pena, ele fica meio de lado, olha só, vou mostrando toda a parte de fora, olha que fera, aqui também, ficou bem bacana, aqui eu tive que fazer mais alto, porque senão eu não conseguia colocar, como se diz, dois desse aqui, um para cá e um para cá, eu tive que fazer para cima, então ficou mais alta essa janela, igual aqui. Mas até que ficou bom, aqui essa parte, e essa parte aqui, cara, eu fechei por completo, eu achei que ficou muito fera, olha só, vamos dar um carinha entrar lá, o que eu faço isso? Deixa eu ver, vamos dar ele subir, aí ó, ele entra, ficou muito fera cara, eu gostei dessa parte, fechei totalmente, olha só como é que tá lá, deixa eu ver se eu consigo entrar ali, olha só. Coloquei, coloquei, nossa, coloquei luzes, aí ó, tem essas luzes aqui, e a porta aqui, para ele sair, nossa, nessa. Ah, tem uma janela aqui também, que eu fiz, e você sai pela porta, então de noite fica iluminado, fica bem iluminado, aqui dentro, que fica bem legal. E ainda coloquei um soldado aqui, o Tux, defendendo essa parada. E outra coisa boa, é, peraí, que eu tenho que colocar mais para cima, né, devido que agora tá bem, tá meio difícil de enxergar. Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Ah tá, tem alguém, o cara tá, tá espalhando essas lanternas aqui por dentro. Eu coloquei uma escada só aqui para cima, porque é alta, né, tem quatro blocos aqui, olha lá, o cara tá trabalhando aqui. E tem gente que não tá fazendo nada, e o que que, uma atualização do vídeo passado, é, todo mundo destravou, todo mundo tava travado, destravou. Eu tava jogando travou um outro cara, cadê? Bem, tem quatro caras aqui trabalhando. Bem, a galera destravou, eu deixei uma galera aqui, não sei porquê, olha o Nunu aqui trabalhando. Ainda bem, que ele tomou vergonha na cara, dá pra me fazer mais soldados aqui, mais um pessoal novo. Mas vamos começar a extrair recursos, porque aqui tá lotado, cara, e eu preciso começar a construir de novo. Para esse vídeo, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou colocar um lugar novo pra catapulta, porque tá horrível esse lugar aqui. Conforme a gente for subindo, vai se tornar um lugar que não vai dar. A catapulta vai ter que tirar daqui, não tem o que fazer com ela aqui dentro mais, porque nosso castelo tá subindo, tá ficando muito alto. Então, vamos lá. Primeiro vamos colocar uma função pra essa galera. É, se bem que não vai adiantar nada que eu preciso gastar as coisas aqui. Tá tudo lotado, ó, o pessoal tá parado aqui. É, deixa eu pensar em alguma coisa pra fazer. Eu queria alcançar essa ilha aqui, mas não vai dar que ela tá muito alta. Eu queria fazer uma catapulta aqui, galera. Então, eu vou começar a construir pra cá. Mas não vai dar tempo, deixa eu pelo menos montar o projeto. Ou melhor, deixa eu ver se tá tudo posicionado certo. Ah, outra coisa também que eu fiz. Eu montei outro defesa aqui, ó. Pra retardar o avanço das tropas. Tem quatro soldados aqui. O boss aqui comandando. E aqui tem outra barreira também. Com o Mr. Bistro comandando aqui. Nossa, nós temos mais de cem inimigos agora nas ondas de ataques. Mas, eu acho que eu... Ah, cara, por que você jogou? A galera jogou tudo. Vamos jogar aqui pra dentro. Pessoal. É, eu tô na onda de número 53. Então é muito, muita gente. Mas a galera tá dando conta aqui. Pelo menos parece que tá dando conta. Olha, isso aqui retarda muito o avanço das tropas. Alguns desses inimigos ficam meio confusos na hora de passar. E olha quanto recurso tem no chão, galera. Pera aí que o cara tá morrendo. Sai fora daí. Fica aí atrás pra você recuperar a vida. Lulu, dá uma avançada. Aí. Legal, controlou legal aqui. Aqui já tá totalmente controlado. Olha aí. Não, a galera destruiu, meu. Baita... Ah, velho. Tem quatro inimigos ainda em algum lugar. Vamos localizar. Tá, não tá dentro do nosso castelo. Aqui não tá. Vamos ver aqui. Não tá aqui. Aqui também não. Só se tiver aqui pra cima. É, tem quatro caras aqui. Vou mandar os soldados. Aqui. O boss fica. Porque alguém precisa ficar defendendo. Vai lá, galera. Isso. Enquanto isso, vamos arrumar. E vamos montar o projeto. Quebra aqui. Coloca uma pedra aqui. Vamos colocar todo mundo aqui pra trabalhar. Que eu preciso urgentemente gastar pedra. Você também, cara. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Opa, tem bastante gente aqui. Por enquanto eu não vou extrair pedra, porque... Tá difícil. Tá faltando um, porque eu só não me engano são dez. Tem... Ah, não. Esse cara tá aqui... Tá faltando um. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui. E aí? Vai ser uma música, não para. Ok, vamos posicionar direito. Aí. Bom, um matou quase todo mundo. Volto pra cá. Ah, tá. Tem uma galera... Tem uma galera parada aqui. Por quê? Precisa construir... Aqui. Isso. Beleza. Aqui também tem que construir. Tirar a galera da escada. Isso. Eu pensei em fazer mais arqueiros também. Deixaram no comentário pra colocar um arqueiro em cada janela. Mas tem aquele Friendfire lá que eu não gostei, cara. Que morreu um... Um da nossa equipe aqui no vídeo passado. E quando eu coloco na janela aqui, o arqueiro pode matar o outro arqueiro mais facilmente. Eu tentei colocar um aqui. Tava começando a colocar. Vi que não ficou bom. Deu dano nesse arqueiro aqui, quando eu coloquei um aqui. Deu, deixei quieto. Posicionei todo mundo do jeito que tava mesmo. Vamos lá, então. Vamos colocar uma catapulta fora do castelo. Deixa eu só ver como é que vai ficar aqui. Porque a galera não tá entregando por algum motivo. Deixa eu ver. Será que tem que ter outro símbolo aqui de... Não sei. Eu vou ter que destruir isso aqui. Não sei. Tá todo mundo parado. Aí. Ah, tá. Então tudo pra cá. Beleza. É... Outra ideia também que eu tenho é de fazer... Uma expansão aqui pra cima. Que pode ser que fique bom. É, porque talvez eu coloque a catapulta aqui em cima. Eu tô pensando agora. Vamos ver, vai. Vamos jogar pedra pra todo mundo do lado aqui. Pode ser pra dentro também. Mas eu acho que pra fora... Vai aumentar mais o castelo ainda. É uma ideia de... Aí. É uma ideia pra... Como se diz? Aumentar... Mais ainda. Aqui a parte de cima do castelo. Se bem que aqui vai ficar estranho. Tá. Agora ninguém mais coloca pedra em nenhum lugar. Eu preciso fazer uma escada. Aí. Pronto. Deixa eu pensar agora como é que vai ficar. Porque esse lado aqui vai ficar ruim. Bem. Vamos... Prosseguir aqui na nossa... Expansão. Aqui não tem. Se bem que dá pra expandir aqui. Vamos expandir. Vai pro lado. Daí aqui na frente a gente não... Não avança. Aqui eu deixo reto. Bem. Eu vou pensar. O que eu vou fazer aqui. O importante agora é gastar recurso. Porque eu tô com... O estoque tá lotado. Tá. Aqui. Vai pra cá. Talvez eu delete esse. E faça assim. Depois eu arrumo isso. Aí. O pessoal tudo andando ali. Cheio de pedra. E vamos lá. Esse projeto é pra aumentar aqui. Eu ia fazer uma catapulta fora do castelo. Mas não sei. Eu acho que vai ficar... Se os inimigos forem direto na catapulta não vai dar certo. Ou vai. Não sei. O que que acontece? Eu tava construindo aqui. E aconteceu que um inimigo invadiu. Beleza. Até aí não tá... Não é tão... Tão... Complicado. Eu mandei um soldado entrar aqui e pegar ele. Ele veio até aqui. Até a catapulta começou a bater nela. Até aí tá tranquilo. Mas daí. Que um arqueiro desse lado. Tentou matar ele. Tentou dar um tiro nele. E o que aconteceu? Atingiu no barril. Uma coisa que eu não sabia que acontecia. O cara jogou uma flecha no barril. Explodiu. Destruiu tudo. E destruiu o cristal. E deu... Game over, cara. Sorte que eu tinha um arquivo em save. Que eu voltei e tal. Consegui recuperar. Mas explodiu tudo. E cara. Eu não sabia disso também. Que o arqueiro podia explodir. É... Esse... Esse barril. E eu achei muito perigoso deixar uma catapulta dentro do castelo. Por causa exatamente disso. Se invadirem tem esse problema. Ou se não é claro. Eu pego e tiro esses... Barril daqui. Só que é muito pequeno o castelo. Pra colocar o barril. Em outros lugares. Por isso que eu pensei. Em... Fazer isso. Bem. Deixa eu terminar o projeto aqui. De qualquer maneira. Aqui eu não sei como é que vai ficar. Bem. Aqui eu vou fazer assim. Daí eu resolvo o que vai fazer ali. O castelo tá bem iluminado. Isso que tá... Que tá da hora. Peraí. Vamos colocar uma escada aqui. Isso. Deixa eu ver se aqui ó. A galera já colocou. Isso. Agora é só colocar um aqui. Aí. Depois um aqui. Maravilha. Tamo gastando recurso agora. Beleza. Ok. Esse muro tá bem alto. Vai ficar mais alto ainda agora. Vou expandir para cá. Tá aqui. Nananã. Talvez se eu fizer para cá. E aqui no final eu... Eu ainda tenho que pensar o que eu vou fazer. É. Talvez se o de baixo fosse uma pedra para cá. É. Deixa assim. Aí ó. Tudo iluminado. Tá muito fera. E aqui. Galera. Dá para eu fazer outro. Mas eu não tenho feito. Porque... Eu fiz uma quantidade grande. Num outro jogo. Não nesse modo. Sobrevivência. Naquele sandbox lá. E cara. Eu fiz um monte. Começou a travar o jogo. Coisa que não acontecia há muito tempo. Então eu fiquei meio. Com receio de fazer. Mais desses. Deixa eu se coloquei certo. Coloquei. Mais trabalhadores. Fazer um número fixo de trabalhadores. Eu acho que eu tenho. Nove ou dez trabalhadores. Eu acho que eu vou fazer mais um. Ou eu já tenho dez. É. Vou fazer mais um. Aí. Toa. Vem para cá. Nossa. Já de novo. Tá aqui. Deixa eu posicionar a galera certo aqui. Vamos ver. Deu a ideia de colocar a catapulta aqui. Aqui em cima. Se couber. Não sei se cabe. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos terminar de subir. O castelo. Daí a gente vê. Se não ficar bom. Eu faço uma ilha aqui do lado. Eu ponho uma escada aqui. Subo aqui. Faço uma ilha. Alguma coisa assim. Pra ver se... Nossa. Olha a galera. No trânsito. Na subida. Deixa eu ver se aqui tá todo mundo... Cara. O que você tá fazendo aí, meu? Sai daí. Cadê um cara daqui? Aqui. Aí. Aí, ó. Já vai morrendo muito ali na subida. Aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. A galera subiu. Nossa. Caiu um. Fica no pé da escada aqui. Só pra garantir. Tá. A ideia é vocês evitarem isso daqui. Cara. Vai pra lá. Aí. Isso aqui tem um cara segurando. Aí. Isso aqui tem que vir mais pro meio. Não, não, não. Fica, fica, fica. Que um cara subiu ali. Aí. Já tá metralhando já. É muito bom, cara. Fazer isso daqui retarda muito o avanço. E dá uma vantagem muito boa. Isso se os arqueiros não atirarem na cara dos... Opa, pera aí, meu jovem. Retorna, né? Aí. Você avança pra cá. Aí. Vai que aí que tá confuso. Aí que é o problema. Deixa eu ver como é que tá aqui. É, aqui tem um metralhando. Aqui... Aqui é tranquilo. Acho que o lugar mais defensivo... Ah, não, não. Acho que o lugar melhor é aqui porque... Aqui tá muito bom. Tá limitando o avanço. Limitando o número de tropas até. Ah, destruíram aqui de novo. Opa, pera. É outra pedra. Isso. Beleza. Tá. Nossa, depois eu preciso limpar isso aqui. Olha isso. Tem muito bicho aqui, galera. Eu nem sei o que fazer mais. Carqueiro tem bastante. Trabalhador... Se fizer mais, o jogo fica meio lento. Então... Deixa eu pensar. Carqueiro é um problema que atira o patrão do outro lado. Eu acho que o mais seguro é fazer soldado mesmo. Vou fazer uns soldados aqui. Olha aí, tem muito... Dava me fazer mais ainda. Nossa, olha o nome desse cara. Vou colocar ele aqui. E aqui. Beleza. Aqui já tem um na porta. Três. Aqui. Eu acho que eu vou colocar um aqui perto. Tem um cara ali. Ô, rapaz. O que aconteceu com você? Vai pra lá. Aí. Vou fazer mais um soldado pra ficar ali perto da parede. Isso. Fica pra cá se sair alguém que quiser vazar pra lá. Olha aí, dá pra me fazer mais ainda. Tem muito material aqui. Eu nem sei se eu faço mais. Talvez aqui pra escada. Dois aqui embaixo. É. Melhor garantir, né? Isso. Vamos lá, senhor... Sizi. Fica aqui do lado dele. Se tiver algum problema. Você já defende. É, já tem uma quantia superior de... Dessa galera aqui, ó. Tem quatro, cinco, seis. Seis aqui desse lado. Sete, oito, nove, dez, onze. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. É a raça que mais tem. Porque aqui tem três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze. Dezesseis, treze e dez. Então, essa conta deu errada. Porque dá vinte e nove e sete. Ué, tem gente que não tá trabalhando? Meu, tem gente parada aqui. Vamos, galera. Vamos trabalhar. Ah, tá. Tá meio longe aqui também. Eu pus uma... Eu dificulto... É, eu vou ter que fazer aqui, ó. Fazer assim. Tanto que não coloque exatamente no meio. Aí. Tá, o pessoal parou nessa escada aqui. Não sei porquê. Vamos, galera. Vamos pegar recurso. Rápido. Eu quero ter nessa parte aqui. Pra montar. Nossa, essa parte aqui vai ficar da hora. Vamos colocar uns aqui. E tá tudo. Tá tudo sustentado por esse pedaço de madeira aqui. Tomara que isso aqui não caia. Tá, aqui vai ficar mais fácil de transitar aqui. Aí. É, eu tenho que fazer outra escada, galera. Senão o pessoal vai demorar muito, ó. Tá um trânsito ali embaixo já. O problema de colocar muito... Aí, dá pra fazer mais ainda. O problema de colocar muito desses... Desses soldados, arqueiros e tal. É que é muito cálculo que o jogo tem que fazer. E isso pode deixar a galera lenta. Vamos lá. Eu tô esperando uma atualização desse jogo, mas... Se eu não me engano, a última que saiu foi em dezembro. Não, não. No começo de janeiro. Porque esse jogo é muito bom, cara. Eu adoro esse jogo. Aí. E é muito bom quando atualiza pra... Melhorar umas... Uns bugs e tal. Cara, eu acho que eu vou colocar uma pedra só aqui. Isso. Ok. Pra cá tá certo. Certo. É, nesse outro andar... Eu posso ver se eu vou fazer... Outra coisa também. Eu posso fazer um muro na parte de dentro... Ao invés da parte de fora. É uma ideia também. Tipo, eu faço exatamente... Tipo, aqui no caso eu fiz na parte de fora. E ficou um espaço pra dentro. Talvez eu faça... Construir o muro aqui, ó. Nessa pedra. E aqui na parte de fora eu faça... Um lugar pra fora. Porque daí é um jeito bom de posicionar arqueiro também. É... Na parte de cima. Ficar mais livre. Tipo, eu não preciso colocar exatamente na janela. Eu posso... Deixar ele andando aqui. Tá certo que ele não fica andando, mas tipo... Melhorar o posicionamento deles. E também aumenta o número de arqueiros aqui em cima. Tipo, eu posso colocar arqueiro aqui em cima. É uma ideia boa. Arqueiros que não matem os de baixo. Pelo menos não estão na linha de tiro... Dos de baixo. Deixa eu ver como é que tá, cara. É... Aqui a galera tá difícil de... Tá com o pensamento lento. Aí, ó. É, eu acho que eu vou segurar. Não vou fazer mais gente, não. Pelo menos por enquanto. Tá chegando a noite. Eu quero ver como é que fica aqui, ó. A noite. É, com uma escada só de excesso também é complicado. Eu acho que eu vou fazer outra escada aqui. É uma ideia. E eu acho que pro lado de cá. Deixa eu ver. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. É, não vai alcançar. Só se eu fizer que nem ali, uma escada pra dentro. Tá, vamos montar aqui. O que facilite... O que facilite... Os caminhos, né. Dar outras... Outras... Fazer os... Os carinhas... Andarem por outras rotas pra facilitar o... O bug aqui do jogo. Facilitar o... A velocidade que ele processa os... As ações. Nossa, esse cara ficou alto, hein. Se não me engano, tá mais alta que essa. Aí, galera. Agora a galera já tá muito rápida. Aí. Como é esse bando de escada que eu fiz também? Só esse negócio de madeira, cara. Tá meio estranho. Ou não. É, não sei. Aí, a galera tá gastando bastante recurso agora. O que é bom. Dá pra mim começar a limpar... Todo esse trecho aqui. Que tá essa... Imundice. Gigantesca. Nossa, aqui ficou ruim. Aí. Passar pedra pro outro. Aí. É, talvez eu... Eu faça a mesma aqui, a catapulta. Mas por que que não acabou aqui? Peraí, tem alguém selecionado. Aí. Deixa eu colocar aqui uma pedra. Aí. Isso. Agora do outro lado eles estão fazendo... Olha lá. Já estão começando por lá porque é mais perto. Já está vindo ataque. Essa galera é rápida. É muito rápida mesmo. Aqui. Ah, não. Quebraram aqui. Que sacanagem. Bem. Todo mundo posicionado. Então tá tranquilo. Com essa defesa aqui. Com essa defesa aqui. Com esses soldados. É muito difícil de um inimigo passar pelas... Pelas defesas. É bem difícil mesmo. Eu acho que o único jeito... Eu acho que é destruindo esse... Fazendo uma escadinha aqui e entrando. Daí isso aqui seria ruim. Mas eu já posicionei um soldado aqui. Então não sei se... Seria tão... É, talvez escapando uma galera por aqui. É, não sei. Só se matasse um soldado. Nossa, tá uma sujeira ali. Vamos ver. Olha lá. O pessoal destruindo uma audição. Aí foi por cima. Vamos ver. Até que tá tranquilo. O pessoal tá chegando meio bugado. Olha lá. É que é muita gente pra... Opa, opa, opa. Aí. Nossa, aqui passou, hein. Eu acho que aqui é o lugar mais... Mais fraco. Olha aí o cara andando. Não deixa ele chegar ali, cara. Aí. Ah, destruiu, cara. Pô, destruiu um lugar alto. É, esse lugar aqui é o mais sensível. Não, 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 não. Aí, bate na cara dele. Aí. Ficar mais pra frente aqui. Ok. Tem 10. Estão todos aqui. Caraca, tinha um soldado aqui e sumiu. Tá, eles estão ali no canto. Vamos fazer o bistro avançar. Que eu sei que o bistro dá conta do recado. Aí. Olha, a galera não tá atacando, viu. Isso. Boa. Funcionando a galera de novo. Tem muito recurso aqui. Deixa eu colocar aqui. Beleza, tem 3 aqui. Engraçado que esses 3, eles não tão aqui. Mostrando aqui. Ah, tá. É. Porque eu acho que não fui eu que fiz isso aqui. Já tava antes. É verdade. Então tem 10. Tá certo. O número está correto. Beleza, já tá acabando a pedra. Eu já vou... Mandar uma galera... Fazer outra coisa. É, se bem que eles já estão terminando, né. Tem essa também. É, não. Tem aqui. Deixa eu posicionar aqui certo também. Isso. É, talvez seja... Eu acho que vai ficar legal, galera. Uma catapulta aqui em cima. É, se bem que eu só vou poder jogar pra cá. Pra cá fica meio arriscado. Porque vai que bata aqui. Porque aqui vai ter muro, né. É. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que tá ficando bonito. O caçal tá ficando bem bonito. A gente vai terminar aqui essa parte de cima ainda. A gente precisa coletar recursos e tal. Ainda dá um tempo. Terminar mais esse terceiro andar. Terminar não, mas deixar ele mais... Mais avançado aqui. Mas ele construído, né. Pelo menos uma parte. Pra gente ver se vai ficar bom. Se vocês tiverem ideias também do que fazer aqui no nosso castelo. Coisas novas. Sei lá. Qualquer ideia. Deixa aí no comentário que a gente tenta também fazer. Pra ver se fica bom. Beleza? Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, clique aí embaixo no gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. E também, não se esqueçam de comentar. Se você for novo no canal, você pode clicar aí embaixo em inscrever-se. Assim você recebe os vídeos novos que vão sair durante a semana. Então eu fico por aqui. Volto numa próxima com muito mais de Castel Story. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.